Temos consciência de que um novo projeto de desenvolvimento que coloque o país no rumo certo da economia limpa de baixa emissões gerará empregos qualificados e disseminará uma cultura de respeito e integração ao meio ambiente. Esse projeto, que precisa ser encampado por toda a sociedade como um verdadeiro projeto nacional, deverá dar plena atenção aos direitos humanos e, em particular, aos direitos dos trabalhadores de setores afetados pelas políticas e ações a eles relacionadas. Terá também, em devida consideração, as questões de gênero e a abertura à participação de toda a sociedade. Sabemos que o preço de nada a fazer em relação à mudança do clima seria muito alto para todos, especialmente os mais desassistidos. São justamente os mais pobres que mais sofrerão se não agirmos com uma visão integrada ambiental, econômica e social para enfrentar, condenado, esse grave problema.